E o Santa precisou de apenas dois minutos para mostrar isso. Dois minutos para o passe de Rafael Massena encontrar o carrinho de Hugo Cabral. Quem estava realmente torcendo para o retrô tomou um susto quando o Santa reclamou de pênalti nesse lance em Hugo Cabral. Mas viu o time crescer no primeiro tempo, levar perigo e chegar ao empate aos 27 minutos com esse bonito gol de Hadsley. O próprio Hadsley fez a torcida do retrô sentir o gostinho do segundo gol logo depois. O atacante mascote se atrasou um segundo e o carrinho não tocou na bola. E justamente quando o retrô parecia perto da virada, Hugo Cabral apareceu de novo para virar o nome do jogo. Dois a um, vantagem que rolou, que foi ameaçada pelo retrô no segundo tempo. Mas que também poderia ter sido ampliada nessa cabeçada de alemão que balançou a tráfego. No jogo mais importante do ano para as duas equipes, deu o santo.